Fala galerinha, vocês já estão ligados quando a gente chega num descampado eu estou falando de desafio, o que é que é isso, né Dona Irene? Eu até tenho medo desse desafio, coisa besta. Desafio hoje é tranquilo, é um desafio light. Eu acredito que é muito light. Vocês lembram que Dona Irene aprendeu a dirigir? Aêêêêê! Eu vou fazer o quê? Eu faço o quê? Ai, meu Deus! O que é que é? Vira o barulho! Não vai, não. Aprendi. Hoje é dia da senhora ensinar a dirigir. Como é que eu vou ensinar a dirigir se você já sabe? Ah, bestinha. Tá pensando que vai ensinar a mim, é? É, não. Chega pra cá o convidado do dia. Vem pra cá. É o final da escola, é? E o senhor viu alma? Viu alma. Viu? Viu. O desafio de hoje, papai, esse aqui é papai, é o marido de Dona Irene. Lógico. É assim, ora. E aí? O desafio de hoje é o senhor aprender a dirigir. Topa? Topa. Mas vai ser com Dona Irene ensinando. E aí? Topa o desafio? Eu topo, mas... Talvez seja muito light, não. Então, partir o desafio, o que é que é isso? Dona Irene ensinando o seu véi a dirigir. Tá buchudinho, tá? Tá buchudinho, véi? Hein, véi? Tá buchudinho, hein? O carro. Primeira cor que se entra no carro faz o quê? Abra a porta. Não, vai entrar. Então, abre a porta, entra, se senta, fecha a porta. Bota o cinto. Bota o cinto, muito bem. É, cadê? Muito bem. Isso vale não só pra agora, mas pra todo mundo, né, Dona? É, sim. E o seu cinto, é só mandando a senhora? É mesmo. É mesmo, né? Aí agora o resto eu me esqueci. Cura a chave. Vai. Aí. Agora lida. Mostra aí a mão, mostra a mão. Mostra. Tá nada. A nevou sim, tá certo? Devagar. Olha pra direção e pra fé. Presta atenção, Dona, hein? Não, presta atenção. Ele presta atenção pro muro. Eu tô com medo, quer que é velho. Vem, vem, vem. Vem pra cá mais um par. Com medo de quê? Tem dedão. É o que tem a calma, viu? Antes de chegar pro lado, quando eu paro. Pronto. E a pruma no carro. Vai. Olha pra direção. Agora tira o pé do acelerador e aperta no freio. Eu quero fazer um teste agora. Presta atenção, quer que é, tá bom? Friou. Friou. Vixe, Antônio, o freio é devagar. Agora eu quero o grande teste. Você vai freando devagar. O grande teste agora é só um jogo, mãe. Não, quer que é? Peraí, passou. Tá no... Tá no erro, quer que é? Legal, então, hein? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pode... Tá. Quer que é? Entra aqui, me ajuda. Não, não é com medo, não. Porque eu não sei botar. Aí, véi. Valeu. Vai. O véi tem coragem. Vai, sei lá, dá uma... Tá no... Ei, ei, ei. Cuidado, Antônio, cuidado. Vem, Antônio. Freio. Vai, Antônio, em frente. Se for pisar no freio, é pisando devagarzinho. Tira o pé do freio, Antônio, por isso que o carro não tá indo. Aí, a gente... Não sei. Não sei. Você diz, irmão, Chirudis, cuidado. Menino, você tá no resto, diabo. É no pé. É no dei. Pronto, vá. Vai, olha de frente. E tira o pé do freio. Não, 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 não. Deixa eu não arrepender. E o que foi aquilo que eu vi a senhora correndo no carro? Eu corro medo, porque o senhor não sabe de nada. Mole. Chá mole. Dirigiu feito um menino. Derrubando as coisas. Foi aquilo que o senhor bateu no... Você diz, irmão, Chirudis, cuidado. É porque eu não vi o cônio. Eu não ligou pra câmera. Tem câmera, mas tem retrovisor. Sabe a diferença do seu pai? Que ele não olha pros mandamentos, né? O que é mandamento? Isso aí é o quê? Sei lá, os mandamentos. É o câmbio. Ah, o câmbio. Aí no freio... Não, a Kombi não, é o câmbio. Câmbio, é o câmbio, é o câmbio. Não sei lá. Aí ele não olha pra nada. Fica só... Ah, ah. Como, boca aberta? Aí ele vai, boca aberta. Chamando boca aberta. Foi uma coisa que eu já fiz, né? Então se vocês verem por aí, esse casal de velho num carro, pode parar e tomar o carro, porque eles não sabem andar, não. Termina aqui mais um desafio. O que é que é isso? E Dona Irene nem soube ensinar, não foi? Ah, eu já saio. Há tanto tempo que você me ensinou. Você era quem era pra ter ido ensinar, que eu não sei nem andar ainda, imagina ensinar. Se você gostou de mais um vídeo no nosso canal, Catuca no... Catuca no gostei, se inscreva no canal, rumo a um milhão. Ai.